No meio do samba Final de semana No meio da noite Por dentro de um sonho No meio do samba A vida vai e vem A vida vai Acordo sem ninguém No sonho você vem No meio do samba Depende de você Final de semana Parei de beber No meio da noite Dancer com você Por dentro de um sonho No meio do samba A vida vai e vem A vida vai Acordo sem ninguém No sonho você vem No meio do samba Final de semana No meio da noite No meio da noite Por dentro de um sonho No meio do samba No meio do samba No meio do samba No meio do samba Depende de você Final de semana Parei de beber No meio da noite Dancer com você Por dentro de um sonho No meio do samba No meio do samba No meio do samba Obrigado.